Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui, hoje sexta-feira e, como de costume, fazendo o resumo aqui dos últimos encontros do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente, ao invés de fazer o resumo dos nossos últimos quatro encontros dessa semana, eu vou resumir aqui, de modo geral, as três partes do livro que nós vimos durante essas três semanas de encontros diários, ou pelo menos de segunda à sexta-feira. A primeira parte do livro nós vimos como Deus pensou o trabalho, o plano de Deus para o trabalho. Deus nos mostrou, com a criação, o que é que Ele esperava de nós, como seres humanos. Num jardim perfeito, Deus nos revelou para nós como jardineiro, depois, na vinda de Cristo, como carpinteiro. Então, fica claro na leitura da Bíblia que Deus é um Deus que trabalha e é isso que Ele espera de nós. Ele também descansou no sétimo dia e aí uma mensagem muito interessante, porque será que Deus precisava descansar no sétimo dia? Eu acredito que não. Deus é unipotente, Ele não precisa de descanso. Na verdade, aquilo foi uma mensagem pedagógica para nos mostrar que nós, como criaturas, precisamos do descanso, que é importante o descanso no trabalho. E Ele nos mostrou, através do próprio descanso, desnecessário, uma atitude desnecessária do ponto de vista de recarregar as baterias. Ele não precisava fazer isso. Ele fez para nos mostrar que o descanso é importante. Então, toda essa primeira parte do livro mostrou como que o trabalho deveria ser encarado, como que o trabalho deveria ser visto, realizado por nós, modelando a criação, modelando aquilo que Deus fez como modelo a ser copiado. E aí vem a segunda parte do livro, que trata da queda, que a queda através do pecado que Adão e Eva cometeram, aquele ato de desobediência. E nós entendemos que aquele ato não foi um ato isolado, que, na verdade, ele repercutiu por toda a humanidade até os dias de hoje. E é por essa razão que nós temos tantas dificuldades no trabalho. O trabalho, às vezes, é infrutífero. O trabalho, às vezes, não tem significado. E tudo isso ocorre porque nós vivemos num mundo que é sustentado por Deus, mas que foi desorganizado pelo pecado. E aí a terceira parte do livro, que foi o que a gente viu essa semana, como que a gente consegue se redimir, como que o evangelho e o trabalho conseguem nos redimir, como que, através do evangelho, nós conseguimos encontrar paz para o nosso coração, como é que nós conseguimos conviver bem com o nosso trabalho. E aí vem a ideia de que o trabalho, ele muitas vezes é fundamentado por razões que estão atrás das cortinas, razões que, muitas vezes, inconscientemente nós nem percebemos. Nós ficamos sempre com aquela ansiedade de querer realizar coisas através do trabalho, de obter coisas através do trabalho, que, inconscientemente, a gente se torna ansioso e não sabe de onde vem essa ansiedade, essa inquietação, a frustração de buscar coisas que nunca são suficientes para preencher esse vazio que nós temos dentro. E como é que a gente... O que é que a gente busca, normalmente, de maneira, às vezes, inconsciente? Realização, poder, dinheiro, acumular riquezas, ter capacidade de influenciar outras pessoas, são, muitas vezes, sentimentos egoístas, coisas que a gente está buscando apenas para si e nunca com um sentimento fraterno. E a paz do evangelho, a pacificação da nossa relação com o trabalho, vem através do entendimento do evangelho que as razões por trás do trabalho, ou seja, o trabalho por trás do trabalho, ele precisa ser fraterno, ele precisa cumprir a esse papel de servir à humanidade, de servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você busca realizar o trabalho com sentimentos fraternos, com o desejo de cumprir o teu papel como ser humano, como cristão, fazer aquilo que te corresponde, realmente, como criatura de Deus, alguém que foi criado com atributos da natureza de Deus, do caráter de Deus, e assim, fazer do trabalho o veículo para que Deus seja cada vez mais visto no mundo. Então, quando você realiza o seu trabalho de maneira fraterna, isso é uma maneira de abrir portas para que Deus seja cada vez mais percebido, visto, sentido pelo mundo, pela humanidade inteira. Então, essas são as ideias centrais do livro. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir com clareza suficiente. Na verdade, a pretensão não era esgotar o livro ou entregar o livro na íntegra, mas sim de transmitir as ideias centrais. Eu espero que eu tenha conseguido isso, que o objetivo tenha sido alcançado. Mas se você pretende buscar mais, aprofundar-se mais nessa questão de integrar fé e trabalho, o ideal é que você realmente compre o livro e, assim, você vai poder mergulhar mais fundo ainda em todas as ideias que são compartilhadas aqui pelo Timothy Keller. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.